Rodrigo, nós vivemos o tempo da banalização, o tempo das relações líquidas e da ausência de referências. Perfeito. Eu chegando aqui, Avenida José Wilker, aí eu pensei na dimensão do José Wilker. E se você chegar para muito jovem de 20, 20 e poucos anos e perguntar quem foi o José Wilker, então, e é uma galera que está conectada à internet, que tem muito mais acesso. Que deveria ter muito mais informação. Então, é assustador isso, porque eu, por exemplo, hoje não tenho a menor inquietação de tipo assim, ah, vou ser esquecido. Não, claro que eu vou ser esquecido. Por mais que o construa, eu estava comentando aqui que a nossa carreira é eterna, né? Nós temos aí o seu Otton Bastos em cena, aos 91, Dona Fernanda Montenegro, aos 93, fazendo um espetáculo lindo lá agora, aberto ao público para 15 mil pessoas. Então, assim, ela vai ser esquecida daqui a pouco. Tipo assim, é muito louco esse tempo que a gente vive e é para onde nós vamos. A gente estava também batendo um pouco desse papo aqui.